E as demolições e áreas de preservação estão gerando uma polêmica danada por aqui. A última decisão da Justiça nós mostramos no Balanchiral dessa segunda-feira. Ela envolve a praia do Campeche, querido Campeche, no sul da ilha. Mas há outros casos que se arrastam há anos sem decisão. Vamos dar uma olhada? O alvo da Justiça Federal agora é uma das praias mais conhecidas do sul da ilha, o Campeche. A decisão, que tem como objetivo a recuperação ambiental de um trecho de 4,5 km, quer devolver as características originais da região. Isso aí já era para ter feito há muito tempo. Porque o Campeche era a área mais nobre que Florianópolis tinha. E deixaram simplesmente um crescimento desordenado. A sentença condenou a Prefeitura, a Fundação Municipal de Meio Ambiente e a União a elaborarem um estudo que mapeie as áreas de preservação permanente, terrenos da União, da Marinha, além de trilhas e roteiros de relevância cultural. Só a partir deste documento é que serão definidas as próximas ações que podem incluir demolição de imóveis. O município diz que ainda não foi notificado oficialmente e que pretende negociar para encontrar uma solução equilibrada. O papel do município, da Florianópolis, é estabelecer um diálogo entre o Ministério Público, a Justiça e as comunidades, sempre com foco na preservação do meio ambiente, para procurar buscar uma solução negociada, um acordo entre as partes. É claro que nós temos que manter a preservação do meio ambiente da ilha, é fundamental, mas nós temos também que respeitar as comunidades que já estão estabelecidas há muito tempo. Questões semelhantes se arrastam na Justiça há anos, entre sentenças e recursos que, na prática, nunca saíram do papel. É o caso das estruturas construídas na orla da praia, aqui de Jurerê Internacional. As primeiras decisões que determinaram a demolição de parte de estruturas ocupadas por beat clubs vieram à tona em 2008. Uma novela que se arrasta há mais de 10 anos e que teve o seu último trâmite no Tribunal Regional Federal. O que vale agora é a decisão do TRF4, de Porto Alegre, que mantém os beat clubs, mas pede a demolição de acréscimos que não estejam de acordo com um termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público Federal em 2005. Na praia de Naufragados, a disputa judicial demorou 18 anos para terminar. Dois restaurantes foram demolidos recentemente. Para este advogado especialista em causas ambientais, a ação civil que trata da área no Campeche não é de fácil nem de rápida execução. Nós vamos ter com certeza ainda um embrólio jurídico muito grande a ser resolvido. Primeiro porque a sentença é de difícil execução. Ela delimita bem qual é a área, mas ela traz muitas responsabilidades que não são de fácil execução tanto pelo poder público quanto pelos agentes fiscalizadores da lei, que é o próprio poder judiciário. Mas antes da sentença final, os impactos aparecem na intenção de quem quer empreender. Gera uma insegurança jurídica tal que os empreendedores, mesmo obtendo todas as licenças cabíveis, fazendo o direito de construir dentro dos normativos, tanto urbanos quanto cíveis e ambientais cabíveis, acabem sendo surpreendidos.